Nós estamos aqui tão sedentos de Ti Venho a Deus, venho a Deus Enche esse lugar, meu desejo é sentir Teu poder, teu poder Então vem me incendiar Meu coração é o Teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Te damos honra Te damos glória Teu é o poder Pra sempre abrir Então vem, então vem Então vem me incendiar Meu coração é o Teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Eis-me aqui Outra vez Diante de Ti Abra o meu coração Meu clamor Tu escutas E fazes cair as barreiras em mim És fiel, Senhor E dizes Palavras de amor Palavras de amor Esperança sem fim Ao sentir O Teu toque O Teu toque Por Tua bondade E liberta Tu me derramar Tu me derramar Dizer que és formoso Tudo o que eu mais quero Tudo o que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoe em meu ser Tudo o que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua majestade é real Tua voz ecoe em meu ser Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro Um lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver Quero ver Tudo o que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoe em meu ser Tudo o que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua majestade é real Tua voz ecoe em meu ser Jesus em Tua presença Reunimos-nos aqui Contemplamos Tua face E rendemos-nos a Ti Pois um dia Tua morte Trouxe vida a todos nós E nos deu completo acesso E nos deu completo acesso Ao coração do Pai O ver o que separava Já não separa mais A luz que eu mais A luz que outrora apagada Agora brilha E cada dia brilha mais Só pra Te adorar E fazer Teu nome grande E Te dar o louvor que é devido Estamos em Tua Estamos em Tua O ver o que separava O ver o que separava Já não separa mais A luz que outrora apagada Agora brilha E cada dia brilha mais Só pra Te adorar E fazer Teu nome grande E Te dar o louvor que é devido Estamos em Guapimirim Deus abençoe a nossa cidade Guapimirim, Rio de Janeiro A Bíblia diz que A mão do Senhor não está encolhida Para que não possa salvar A mão do Senhor está estendida sobre nós Sobre as nossas famílias E sobre a nossa cidade Mas Jesus não vai nos salvar Nem por meio da força Nem por meio da violência Jesus somente irá nos salvar Por meio da fé Colocada em prática Deus enviou Jesus Para salvar pecadores Esses pecadores Somos nós Precisamos nos arrepender E assumir um compromisso público Com Jesus Voluntariamente Recebendo-o Como nosso Senhor e Salvador Pessoal É uma salvação individual A salvação é oferecida a todas A todas as pessoas Mas a decisão é pessoal É minha, sua, da minha filha Da minha esposa Do meu filho Do meu vizinho Do meu amigo Do meu parente A escolha é pessoal E se você ouvir a voz do Espírito Santo De Deus Não endureça o seu coração Você sabe Que aceitar a Jesus E se arrepender dos seus pecados É a coisa certa a fazer A nossa carne E luta contra Essa decisão É claro A gente faz um monte de coisas Que desagradam a Deus Mas Deus sabia Que a gente era fraco Que a gente era falho Por isso Ele enviou Jesus Porque nós não teríamos condições De nos salvar Sem a intervenção do céu Tá bom? Deus abençoe a todos A paz do Senhor Em nome de Jesus